O equipamento pode ser pequeno, quando em movimento são quase 5 toneladas. O rolo compressor tem a responsabilidade da compactação, qualidade, consistência e acabamento na colocação da massa asfáltica. Na operação tapa-buracos realizada pela prefeitura nas ruas de Caxias, o instrumento também tem capacidade de atingir as áreas que outro equipamento maior ficaria impossibilitado. Eu acho que é melhor um pouquinho, né, cada acidente que é demais e o trânsito que é bastante grande. Acho que aí já evita problemas mecânicos, né? Evita muito, que evita, moto, bicicleta, carro, etc. Diariamente a máquina chega a compactar de 30 a 70 toneladas de asfalto. Só neste trecho da Rua União, no bairro Ponte, 24 toneladas foi a quantidade usada na operação. Segundo o encarregado da obra, outras ruas continuam sendo beneficiadas. E aqui no ponte nós já fizemos Rua Santa Rita, essa do posto e essa da União, fazendo ali na Praça Santo Antônio e vamos dar continuidade à tarde à Rua Cisina de Moura. Para deixar esse bairro aqui concluído com a operação tapa-buracos. Com o fim das chuvas, o trabalho deve intensificar mais ainda até o final do ano. O inverno se afastou um pouco, então a gente tem melhor condição de trabalhar. Então vamos ver se até dezembro nós estamos com as ruas de Caxias toda revisada. Vai melhorar sim, porque pior ia ficar se não tampa, né?